Quem tá gostando é ele? Nação da Calaria, galera Quem tá gostando é ele? Quem tá gostando é ele? Vamos chegar! Vamos lá! Viva o Salto e o Winston! Isso aqui é o orelho e o sozinho! Viva aqui a Salto e o Winston, certo? Viva o público, pessoal! Bom, vamos lá! Vamos lá! Viva o nosso sítioce. Viva o seu sítioce! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL